Irmãos e irmãs, cidades de Orem, Capitão Poço e tantas outras ligadas pela fé e pelo afeto ao acontecimento de igreja que se celebra hoje nesta paróquia, acolhidos que somos pelo Bispo Emérito Dom Luiz Ferrando em nome de Dom Jesus Maria, pelo paróquio Padre Valdeci e por toda a Diocese de Bragança do Pará, com a presença dos bispos, de sacerdotes religiosos e religiosas pessoas consagradas a Deus, provenientes de tantos lugares e todo o povo santo de Deus aqui reunido A hospitalidade desta terra nos edifica e faz brotar de nossos corações o agradecimento a todas as pessoas que se envolveram na preparação da ordenação episcopal Saibam que a recepção oferecida no dia 29 de agosto ao Bispo Eleito já correu o mundo multiplicando a alegria de todos nós Nosso olhar se volta hoje especialmente para a Dona Domingos de Assis Ribeiro Mãe da abençoada família de onze filhos Do céu, o senhor Hipólito dos Santos Ribeiro Acompanha esta Eucaristia Na comunhão com a Santíssima Trindade Com Nossa Senhora da Conceição A quem confiamos o ministério do novo Bispo Com os anjos, com São João Bosco, São Domingos Sábio e com todos os santos Irmãos e irmãs Sejamos todos revestidos da glória de Deus Que nos envolve com a força de sua palavra salvadora Com a graça do sacramento da ordem do episcopado E com a Eucaristia E com a Eucaristia Coração dos corações O maior tesouro da igreja Todos nós fomos convocados a esta praça Pelo designio providente de Deus Através do amor do Papa Francisco Que chamou ao episcopado Nosso querido Mons. Antônio de Assis Ribeiro Paraense de Boacepa Autêntico Papa Xibé Sacerdote salesiano Até o mais profundo de suas convicções E no exercício de seu ministério De religioso e sacerdote Nossas tradições amazônicas Nossa prática religiosa A cultura do nosso povo Tudo se eleva hoje Como oferta No altar do Senhor Arquidiocese de Belém do Pará Se alegra sobremaneira Pelo amor infinito de Deus Que nos concede o novo bispo Para cerrar fileira comigo e com Dom Irineu No serviço ao povo que nos é confiado Servir a igreja esposa de Cristo Todos estamos Santamente orgulhosos Porque Deus escolheu Um filho da terra paraense Para o episcopado Ao dirigir-se a Arquidiocese de Belém No dia de sua nomeação 28 de junho Assim se expressou Nosso irmão Mons. Antônio Deus me fez uma grande surpresa Dando-me uma séria e exigente missão Essa notícia me causou um forte impacto emocional E a minha primeira reação Foi aquela impulsiva de questionar Porque eu Um forte sentimento de medo E ansiedade tomou conta de mim Todavia Com discernimento e oração Também emergiu em mim A consciência vocacional E com ela o sentimento De confiança Esperança Serenidade Gratidão Sou consciente da minha pequenez De ser pecador E estar carregado de fragilidades Mas creio firmemente Que a misericórdia divina É infinitamente maior do que tudo Por isso A bondade divina Confio minha vida Que ousou Essa providência de Deus Por sua graça Me chamar para este nobre serviço A igreja Povo de Deus Em vista da promoção Do reino de Deus Creio que aquele Que me chamou Desde o ventre materno Para ser seu servo Por sua pura bondade Também continuará Dando-me os meios necessários Para que eu possa servir Com alegria Com generosidade E ardor A nossa igreja Dela sou servo Por vocação Não por mérito pessoal Aqui estamos Caro Mons. Sr. Antônio Em terras do Padre Bira Para testemunhar A graça de Deus Em sua vida De fato Os desafios Do tempo presente Parecem desproporcionais A nossa capacidade Jesus na oração sacerdotal Estava preocupado Com os discípulos Que com ele Saíam do cenáculo Para atravessar A torrente do Cedron Eles deveriam Enfrentar o mal Existente no mundo Onde o espírito Da mentira Vai contra a verdade Verdade que é o próprio Cristo A posição dos discípulos É muito delicada Devem permanecer No mundo Sem ser Por ele Contaminados Seu sustento É a oração De Jesus A sua palavra E o seu espírito No dizer De Santo Agostinho O que quer dizer Por eles me consagra Senão Que eu O santifico Em mim mesmo Enquanto Eles são Eu mesmo Continua Santo Agostinho De fato Ele fala Daqueles Que são Membros Do seu corpo O discípulo Para o qual O Senhor Voltou Se olhar Misericordioso E no qual Ele mesmo Quer se fazer Presente Se chama Antônio Nomeado Bispo Foi lhe dito Que a partir Dali Não teria Mais agenda Tinha que Mais uma vez Deixar tudo Para de novo Entender O que significa Agir na pessoa De Cristo Você Entendeu Que consagrado A Deus É chamado A santidade É consagrado Mas Pelos outros Pelos irmãos Santo Por amor Você sabe Que não está Galgando Degraus De uma carreira Mas entregando Tudo por amor A todos Os irmãos 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 Que encontrar Você é feito Profeta Para levar O evangelho A todos Seja santo Consagrado Por amor Ninguém Irmãos Irmãs Pode se arvorar O direito Do episcopado A não ser Que seja Chamado Um ato Livre De amor Da parte De Deus Na mediação Da igreja Monsenor Antônio Caros Irmãos Irmãs Sabe Do mistério Com o qual Deus Tocou A sua vida O evangelho Que ouvimos Ressoa Em seu ouvido E em seu coração Não fossem Vós Que me escolheste Fui eu Fui eu Que vos Escolhi E vos Designei Para dar-vos Fruto E para que o vosso fruto Permaneça O que a igreja E todos nós Esperamos dele É a disponibilidade Total Para o serviço Do evangelho E os frutos Virão Pela graça De Deus Desejamos Que ele Permaneça No amor Para ser Pastor A medida Do amor Que Deus Derrama No coração Do novo Bispo E também No coração De todos nós Estar Uma palavra Tão breve Tão importante Do evangelho Que ouvimos Agora Como A medida Está no céu Na vida Da Santíssima Trindade E não aqui Na terra Amar Como Jesus Amou Amar Por primeiro Com o amor Que ele trouxe Da eternidade Amar Como a si mesmo Amar Sem medidas Amar A todos Amar Os inimigos Cultivar O amor Recíproco Fazer-se Um com Todos Enfim Dar a vida Sem reservar Nada Para si Há de ser Construtor De um novo Relacionamento Entre as pessoas O homem Da convivência Da iniciativa Os primeiros Dias De convivência Em Belém Desde a sua Chegada Querido Antônio Tem testemunhado O trato Pessoal Guardando Nomes Recordando Contatos Anteriores Porque Sabemos Que você Chegou Para amar Um rosto E um jeito De ser Muito Salesiano Servam Por amor Trata-se De um belo Programa De vida Que vale A pena Recordar João Paulo II São João Paulo II Expressou Assim Fazer da igreja Casa A escola Da comunhão Eis o grande Desafio Antes De programar Iniciativas É preciso Promover Uma espiritualidade De comunhão Elevando Ao nível De princípio Educativo Em todos Os lugares Onde se Forma O homem E o cristão Onde se Educam Os ministros Do altar Os consagrados Os agentes Pastorais Onde se Constroem As famílias E comunidades Espiritualidade De comunhão Significa Ter o olhar Do coração Voltado Para o mistério Da trindade Que habita Em nós E cuja luz Há de ser Percebida Também No rosto Dos irmãos Que estão Ao nosso Redor Espiritualidade De comunhão Significa Ter a capacidade De sentir Um irmão Na fé Na unidade Profunda Do corpo Místico De Cristo Como um Que faz Parte de mim Para saber Partilhar As suas Alegrias E os seus Sofrimentos Para intuir Seus anseios E dar remédio As suas necessidades Para oferecer Uma verdadeira E profunda Amizade Espiritualidade De comunhão Ver antes De tudo Que há De positivo No outro Para acolher E valorizá-lo Como um dom De Deus Um dom Para mim Como O é Para o irmão Que diretamente O recebeu Enfim É saber Criar espaço Para o irmão Levando Levando os Vardos Uns dos outros Rejeitando As tentações Egoístas Que sempre Nos incidiam E geram Competição A rivismo Suspeitas Ciúmes Não haja Ilusões Sem esta Caminhada Espiritual De pouco Servirão Os instrumentos Exteriores Da comunhão Revelar-se-iam Mais como Estrutura Sem alma Máscaras De comunhão Do que Como caminho Para sua Expressão E crescimento Para viver Isso E tudo Isso Querido Conselho Antônio Só Com a Graça De Deus E esta Vem do alto É o sentido Da unção De sua cabeça Que receberá Daqui a pouco A unção Do Espírito Para a Fecundidade Espiritual Afim De que O novo Bispo Leve A boa Nova Aos Humildes Cure As feridas Da alma Pregue A redenção Aos cativos E a liberdade Aos que Estão Presos Por isso É com São João Damasceno Um texto Que rezei Nesses dias A prece Que queremos Fazer Em seu nome Caro irmão Tu me criaste Senhor Do corpo De meu pai E me formaste No ventre De minha mãe Tu me trouxeste A luz Criancinha Nua Porque as leis Da nossa Natureza Seguem Perpetuamente Os teus Decretos Com a Benção Do Espírito Santo Ordenaste A minha Criação E existência Não por Vontade Do homem E o desejo Da carne Mas por Tua graça Inefável Ordenaste O meu Nascimento Com um cuidado Superior Ao das leis Naturais Adotando-me Como filho Conduziste Minha luz Me incluíste Entre os discípulos Da tua igreja Santa E imaculada Tu me alimentaste Com o leite Espiritual Das palavras Divinas Tu me sustentaste Com o alimento Sólido Do corpo De Jesus Cristo Nosso Deus Teu Santíssimo Unigênito E me inebriaste Com o cálice Divino Do seu sangue Vivificante Derramado Pela salvação Do mundo inteiro Ó Cristo Meu Deus Te humilhaste Levando-me Em teus ombros Como ovelha Perdida E me apacentaste Em verdes Passagens Tu me Refizeste Com as águas A verdadeira Doutrina Por meio De teus Pastores Que alimentados Por ti Alimentam Por sua vez O teu nobre E escurido Rebanho Agora me chama Senhor Pela imposição Das mãos De teu Pontífice Para servir Para servir Os teus discípulos Não sei Por que razão Tu me escolheste Só tu sabes Torna Senhor Mais leve O peso Dos meus pecados Purifica Purifica minha Inteligência E meu coração Separa mim Como uma lâmpada Luminosa Que me conduz Pelo caminho Reto Dá-me a palavra Fácil Concede-me Uma linguagem Clara E fluente Mediante A língua De fogo Do teu Espírito Afim de que A tua presença Sempre me assista Ser meu Pastor Senhor Pastoreia Comigo Para que meu coração Não se incline Nem para a direita Nem para a esquerda Que o teu Espírito Bom me conduza Pelo caminho Reto Que as minhas Obras se realizem Segundo a tua Vontade Até a última Delas Como Jesus Manifestou Aos seus discípulos Na última Ceia Tudo isso É dito Para ele E também Para todos nós Para que todos Mons. Senhor Antônio E cada pessoa Aqui presente Todos tenhamos A perfeita Alegria Que Jesus prometeu No evangelho Que ouvimos Nós desejamos Que feito Servo do Senhor Servo por amor Seu ministério Caro irmão Seja repleto De felicidade E de santidade Amém Salmo Tchau Tchau Tchau